Bem-vindos, nerds, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. Hoje nós temos outro vídeo de Diablo 4, agora trazendo a classe de Necromancer, que é uma das mais versáteis do jogo. Além disso, ela está altamente resistente devido à quantidade de magias de sangue que te curam e de cooldowns defensivos que são muito interessantes. Inclusive, vou falar pra vocês, tem um dos cooldowns mais legais de todo o jogo. A mecânica única do Necromancer se chama Book of the Dead e esse Livro dos Mortos te provê a possibilidade de lidar com os seus summons, tá? No Diablo 4, as suas invocações são passivas, então você vai invocar passivamente os Esqueletos Guerreiros, os Esqueletos Magos e o Golem. Você não vai precisar de nenhuma habilidade ativa pra isso. O Livro dos Mortos permite que você selecione se o Golem, os Esqueletos Magos e os Esqueletos Warriors serão Skirmishers, Defenders ou Reapers. Os Skirmishers, que são propriamente dito os batalhadores, os caras de linha de frente, vão receber habilidades melhores de ataque. Eles vão atacar de uma forma mais intensa e terão um pouco menos de vida. Os Defenders terão menos ataques, porém uma resistência maior e se posicionarão mais na linha de trás, mais como um defensor secundário. E os Reapers, eles têm ataques mais lentos, porém eles dão dano em área na frente deles e de tempo em tempo eles lançam um ataque especial que tem um tempo de carregamento, mas que dá uma quantidade muito grande de dano. Além disso, pra cada tipo de invocação, vamos pegar aqui os Guerreiros, por exemplo. Eles podem ser Skirmishers, Defenders ou Reapers. Pra cada um tipo desse, você pode selecionar Upgrades. Então você pode colocar os Skirmishers pra terem mais velocidade de movimento ou mais velocidade de ataque. Os Defensores, pra aumentarem mais a sua armadura ou pra terem uma aura em volta deles que aumenta a defesa mágica. Os Reapers, pra terem uma habilidade que dá lentidão, enfim. E você pode também selecioná-los pra serem sacrificados. Quando você checa ali a checkbox Sacrifício, eles param de spawnar, tá? Você, por exemplo, abre mão dos Esqueletos Guerreiros, pra que você receba, o seu Necromante receba um buff permanente. Então você pode ter ou um exército de mortos-vivos, ou alguns mortos-vivos que você ache mais interessante, ou nenhum morto-vivo e ter que o seu Necromante seja o mais poderoso possível com todas as suas habilidades. Aqui nós vamos passar um pouquinho pelas habilidades do Necromancer e as suas animações, né? Créditos aí pro canal Comeback Kids. Se inscrevam lá no canal do cara que faz essas edições muito legais. Aqui são as skills básicas, são as skills que geram essência, que é o recurso do Necromante. O Bono Splinter cria três farpas de ossos que se dirigem em direção aos oponentes, e cada vez que você acerta repetidamente um oponente, ela cria um de essência a mais. Hemorrage, você estoura o sangue do oponente, causando 25% de dano e 20% de chance de spawnar uma Blood Orb, que é aquela orb de cura. Decompose causa dano no inimigo e forma perto dele um corpo instável pra ser usado dentro de 2.5 segundos. Rip é a foice que a gente conhece, né? Aquela foice que dá um dano em forma de arco na frente do Necromante. Pra cada inimigo acertado, recupera 4 de essência. Além disso, diminui o dano que você recebe, já que você vai estar na linha de frente. Agora a gente vai falar um pouquinho das skills principais, tá? Você tem o Blight, que ele forma uma poça de meleca ali, meleca preta, que causa dano com o tempo. Você tem o Sever, que lança um espírito em direção aos oponentes, que depois volta dando dano na ida e na volta. Você tem o Bono Spirit, um clássico aí do Diablo 2, né? Que é basicamente um espeto de osso que atravessa os oponentes, causando bastante dano. E você tem o Blood Surge, que suga dano nos oponentes e depois faz uma Blood Nova, né? Uma Nova de Sangue. Então você se cura e ao mesmo tempo ataca em área. Além disso, nós temos o Blood Lance, que é uma lança de sangue que gruda nos inimigos. E durante 3 segundos ela permanece causando dano no inimigo e em todos os outros inimigos que são perfurados também. Agora nós vamos para as skills macabras, né? Bone Prision, que é a prisão de ossos, a gente já viu em vários outros jogos, né? É um clássico aí do D2, prende os oponentes e pode ser destruído também. Blood Mist, esse é um dos cooldowns mais legais defensivos de todo o jogo. Você vira uma névoa de sangue, você causa dano em volta de você e você se cura de 100% do dano causado. Explosão, né? Corpse Explosion aqui. A explosãozinha gerou, corpo tá explodindo. Comba bem com aquela skill básica, né? Que cria um corpinho durante 2.5 segundos, você pode combar. Aqui as skills de Corruption pra você, que são as skills basicamente os curses, né? As maldições. Tem o The Creepify, que causa lentidão. Tem o Iron Maiden, cada vez que um oponente acerta um ataque ele recebe dano também. E agora a gente vai falar das skills de Invocação. Sim, você tem o Livro dos Mortos, que te dá Invocação Passiva. E você tem também skills de Invocação, que você pode usar pra ter outros efeitos de Invocação. Aqui tem o Bone Spirit. O Bone Spirit é um espírito que você lança pra frente, que come toda a sua essência e dá dano extra pra cada ponto de essência a mais que você tem. E o Corpse Tendrils, que você pega um corpo, você usa essa skill no corpo. A partir desse corpo surgem tentáculos que puxam os oponentes pra perto do corpo. Olha que legal, velho. Você pode fazer um combo de Decompose, que gera um corpo por 2.5 segundos. Você pode usar o Corpse Tendrils pra puxar os inimigos pra perto desse corpo. E logo na sequência você pode usar o Corpse Explosion pra explodir esse corpo. Extremamente roubado esse combo de pega corpo, puxa os inimigos pra perto e explode. E na sequência nós temos os Ultimates. Nós temos o Army of the Dead, que sumona um efetivo exército de mortos-vivos. E depois de 7 segundos eles explodem nos inimigos que estão na área ao seu redor. Tem o Bone Storm, que faz uma tempestade de ossos que fica girando em forma de você. E tem o Blood Wave, que é uma onda de sangue gigantesca que vai passando, varrendo de tudo e te curando também. Extremamente forte essas magias de sangue. O Necromante tem um kit muito sinérgico. Uma das habilidades com maior diversidade e maior potencial pra serem combadas dentre todos os personagens que eu vi até agora. Agora eu vou passar rapidinho nos aspectos do Necromante. Os aspectos são efeitos especiais que você pode pegar descobrindo itens únicos ou completando dungeons. E eles funcionam como se fosse o Cubo de Canai no Diablo 3. Você vai poder selecionar alguns pra fazer com que o seu personagem tenha efeitos únicos e diferentes de todos os outros personagens que tem por aí. O Blighted Aspect dá dano aumentado em inimigos que estão lentos ou resfriados. E aumenta em 30% o dano que você causa contra inimigos atordoados. O Bloodbathed Aspect. A nova do Blood Surge acerta de novo depois de um pequeno delay, causando 60% a menos de dano do que a nova principal. Bloodseeker's Aspect. A lança de sangue dá 15% de dano aumentado no alvo primário por alvo lançado. Vale lembrar que todos os alvos que recebem essa lança ficam com a lança agarrada no corpo por 3 segundos. E quanto mais alvos com lanças agarradas, mais você bufa as habilidades relativas à Bloodlance. Aspect of Bursting Bones. Quando um segmento da prisão de ossos é destruído, ele dá dano em volta dele. Aspect of the Damned. Você dá 30% de dano de sombras a mais a inimigos que são afligidos tanto por The Creepify quanto por Iron Maiden, os seus curses. Aspect of the Empowering Reaper. Cada alvo acertado no caminho do Sever aumenta o dano que o Reap causa em 6%, até 30%. Então o Sever é o espírito que atravessa os oponentes de ida e de volta, e o Reap é aquela foice que você bate. Então você usa Sever e o Reap é um combinho. Aspect of Possessed Blood. Quando você coleta 5 Blood Orbs, um Bono Spirit de graça é spawnado, causando o dano bônus baseado na sua vida atual. Aspect of Reanimation. Os seus esqueletos recebem dano aumentado enquanto estão vivos, até 20% depois de 10 segundos. Sacrificial Aspect. Os seus bônus de sacrifício aumentam 15%. Aspect of Swelling Curse. O seu Bono Spirit dá dano aumentado baseado na distância que ele viajou, até 15%. Undying Commanders Aspect. Enquanto o Exército dos Mortos está ativo, os seus minions ganham 70% de Attack Speed e 90% de redução de dano. Isso aqui é muito roubado para quando você tem todos os minions do Livro dos Mortos e mais o Exército dos Mortos ativo. Agora os Aspectos de Recurso e Utilidade. Fast Blood Aspect. As Blood Orbs reduzem o cooldown do seu Ultimate em meio segundo. Flash Rending Aspect. Depois que o Decompose e spawnar um corpo, ganha 10 de essência. Hooking Aspect. Toda vez que o seu Golem danificar o inimigo, o cooldown ativo dele é reduzido em 1 segundo. Aqui se diz cooldown ativo porque o Golem tem uma skill específica que ele usa de tempos em tempos. Aspect of Potent Blood. Quando você está de vida cheia, as Blood Orbs te garantem 10 de essência. Wrecking Aspect. Você ganha 3 de essência máxima para cada minion ativo. Aspect of Torment. Os seus críticos com skill de ossos fazem a sua regeneração de essência aumentar em 20% durante 4 segundos. Torturous Aspect. Inimigos afligidos pelo seu Iron Maiden têm 15% de chance de serem atordoados por 1 segundo quando eles causam dano direto. Aspect of the Void. A área desgraçada pela skill Blight, quando spawna, puxa os inimigos em volta para a área afetada. Então o Blight vira um junta-junta, né? Aliás, no Diablo 3 e em outras versões do Diablo, a gente já viu o quanto é legal essas skills de juntar, né? Seja com o Monge, seja com o Tornadinho da Arcanista, seja com... Enfim, tem várias skills que juntam, né? Com as Correntes do Bárbaro, com o Cruzado, enfim. Então o Necromante, sem dúvida nenhuma, para fazer dungeon que tem muito bicho, que tem muito bicho forte, que você pode aproveitar da proximidade dos alvos e usar magias com alcance, usar magias ali que batem em área, o Necromante vai ser completamente necessário nessas parties. Espero que vocês tenham gostado. Deixe as dúvidas no campo de comentários, porque eu vou responder a todas. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal.